games, livros e videogames, pixels, bits e letras. À minha esquerda, o professor André Neves, pesquisador do CNPq e professor do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco. À minha direita, Antônio Campos, advogado, um estudioso dos livros e, claro, coordenador da Fliport, que todos conhecem. Primeiro, falará o professor André Neves, depois Antônio Campos e tentaremos deixar o maior tempo possível para as suas questões e o debate. É isso aí. Boa tarde, todo mundo. Vamos tentar conversar um pouquinho aqui sobre livros e pixels e letras. Esse foi um convite que eu recebi de Hector, que estava por aqui agora, para falar sobre o jogo Assassin's Creed e lançamento do livro. E aí tinha... Esse era o título que já estava previsto antes. O fenômeno do lançamento de um livro junto com o game. Eu vou tentar desmanchar algumas dessas coisas que estão pré-concebidas em relação a fenômeno e livro e game. Então, assim, eu vou começar com um slidezinho aqui que a gente mostra. Pô, parece ser uma super good news. A super good news é... Agora a gente tem um game que virou livro. E, assim, se atribui a isso um valor absurdo. É como se todos os games não tivessem valor ou tivessem um valor negativo. E na hora que eles ganham um livro, eles passam a ter um valor positivo para a sociedade. Isso é uma coisa que, assim, é estranho para mim. Porque, na verdade, a gente vai tentar desmanchar alguns mitos que não necessariamente livros ou games são bons ou ruins a priori. Assim, tem games muito bons e livros muito bons. E o uso que se faz de livros e games é que vai ser bom ou ruim, na verdade. Muito mais do que o objeto em si. Então, assim, eu acho muito bacana ter o livro do game. Mas eu acho que não é ele que vai trazer valor para o game. Eu acho que o game em si tem um monte de valor. Vou tentar desmanchar dois mitos aqui para a gente conversar. E a ideia é ser rápida e a gente abrir mesmo para uma conversa bacana sobre isso. Bom, o primeiro mito que eu vou tratar aqui, que é um mito que perpetua essa história dos games, que tem uma relação muito forte com a violência. Acho que aqui, várias palestras, várias pessoas perguntaram se os games promovem violência. E outros sempre afirmam o contrário dos livros. Aí, um monte de gente tem esse preconceito que os livros promovem necessariamente ou exclusivamente o bem. Livros sempre promovem o bem. E games sempre promovem o mal. Isso é uma coisa que me incomoda muito, na verdade. Então, eu começo mostrando para vocês que esse é um livro que foi lido por algumas milhões de pessoas. Eu tenho certeza que ele não promovia o bem. Certeza absoluta disso. Claro que é um livro que, assim, uma sociedade extremamente literária, essa da Alemã, mas na década de 40, esse livro de Hitler promoveu um bocado de coisas que vocês não gostam de lembrar e muito menos de esquecer, né? Que não foram ações boas. A consequência da leitura desse livro não foi boa. Também, de novo, não é o livro que tem responsabilidade sobre isso. Não é o objeto do livro, nem o objeto do game. Mas é o uso que se faz do objeto. Então, a mensagem que estava por trás desse livro aqui era uma mensagem negativa, que aí sim, eu tenho certeza que estimulou um monte de violência. Mas, assim, então, continuando aí do mito do bem, tem um que ainda é mais forte para mim, que é assim, que os livros são o bem. Assim, em alguns casos, muita gente vai defender que o livro não só promove o bem, como ele é o próprio bem. Esse é um livro bem conhecido, um livro santo, que, aparentemente, ele já é o bem por si. E, assim, eu não consigo acreditar que o bem está no objeto. Então, a gente vai ver de novo como consequências do livro que, aparentemente, sempre traz o bem, a Inquisição, as cruzadas, assim. Eu acho que pouca coisa matou mais gente, na verdade, promoveu mais violência do que o livro que é o bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as afirmações fortes de que alguma coisa, objeto, promova o bem ou o mal. Na verdade, o que promove bem ou mal é o uso que se faz dos objetos, e não o objeto em si. Esse era o mito que eu gostava muito, quis discutir no começo, antes de falar, na verdade, do Assassin's Creed e do livro, porque o fenômeno é muito maior do que isso. Mas tem um segundo mito, que esse é mais light do que o primeiro, mas também é um mito que me incomoda. É assim, é um mito de que livros promovem a leitura. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas, às vezes, não só livros promovem a leitura. Até porque tem uma infinidade de formas de leitura que não necessariamente, não exclusivamente passam pelo livro. Você lê movimento, lê gente, lê imagem, você tem um monte de outras leituras, um conjunto enorme de gêneros para você ler, que não são exclusivamente o livro. Então, assim, livros promovem a leitura, certamente. Essa é... Alguém aqui leu Harry Potter? Quem está aqui embaixo? Levanta a mão assim para eu ter uma ideia. Pois é, é uma multidão ler o Harry Potter. Eu não tenho a menor dúvida que ele promove a leitura. Harry Potter tem aí sete volumes de livros. São livros muito bacanas. Eu li todos. Meus filhos estão aqui, já leram também. Então, assim, a gente leu muito. Então, são livros muito bons. Livros para você ter, não quer uma cabeceira. A pergunta é, além dos livros, os games também promovem a leitura? Essa é uma afirmação mais nova, que muita gente acha que não. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui de quem joga World of Warcraft aí, que já jogou alguma vez na vida. Pronto, esse é um jogo muito bacana, um jogo de aventura, de imersão. E ele tem um dado recente, que eu fiquei muito curioso quando eu vi esse dado. É que a tradução do World of Warcraft para português tinha quatro vezes mais texto que a tradução da coleção inteira de Harry Potter. Esse é um dado bastante significativo quando a gente fala de leitura. Então, assim, o que os meninos que jogam World of Warcraft têm que ler para jogar o jogo não é brincadeira. Tem quatro vezes mais texto dentro do jogo, fora todo o texto do diálogo entre os jogadores, mas nas missões, nas regras, no movimento, tem quatro vezes mais texto do que na coleção inteira de Harry Potter. Então, os livros também promovem a leitura. Os jogos, claro que promovem a leitura, eles são o símbolo da leitura, mas os games também promovem a leitura. Então, a ideia de desmistificar esses dois grandes mitos aí era para que a gente pudesse começar a conversar sobre onde é que está o tal fenômeno, então. Porque não é o fato de lançar um livro que é um fenômeno. Livro por si já é bacana. Game por si já é bacana. O fenômeno que eu gosto de olhar aqui está nessa transmídia, que ela transforma. Então, assim, você começa a pensar em uma transmídia que você mistura livro, game, filme, está tudo integrado, tudo conta a história, tudo traz para a história. Essas três coisas juntas, elas não só contam como elas emergem, elas transformam você, elas levam você para uma outra posição. É muito bom eu conhecer mais a história do jogo que eu jogo dentro do livro e ver o filme. Então, começa a ter muito mais informação. Eu tenho visto, eu faço um trabalho com o CNPq, ele pesquisa sobre leitura em game, e eu tenho visto que o que acontece com os meninos é que eles leem muito no game, mas eles leem muito o livro a partir do game. E isso é que é mais valor para mim. É assim, a integração, esse sim é um fenômeno. Se os meninos que não liam tanto, mas o videogame tem induzido a uma leitura. Eu quero saber mais sobre o mundo do Assassin's Creed, sobre o mundo do World of Warcraft, sobre o mundo... E quando eu quero saber mais, eu vou buscar nos livros, eu vou buscar mais leitura. Eu já leio bastante e vou buscar cada vez mais leitura. E eu gero uma coisa que eu tenho chamado de uma autoria imersiva, onde os meninos passam a ser muito mais autores do que leitores passivos. Eles são leitores-autores. Nos games, essa é uma imagem que é muito bacana, que é um menino fantasiado aí de Coringa, é assim, eles se sentem parte. Enquanto o livro conta a história, o game convida para a história. Eu sou um personagem da história. E aí eu me sinto muito mais engajado com a história, que é, na verdade, a essência da coisa. Não está no objeto livro, e sim na essência, na mistura do livro, filme, a minha avó que conta a história, o contador de história, o game que vai me inserir dentro da história. Então, quanto mais mídia, quanto mais recurso eu tiver para me envolver com a história, mais engajamento, mais transformação. E aí eu começo a falar de verdade. Eu usei uma brincadeira com o título Revelações. Aí eu vou começar a revelar muito mais. Eu vou começar a construir um grupo de pessoas que revelam coisas novas, porque eles fazem parte de um mundo novo, que é o mundo que está aqui. Eu coloquei a imagem aqui da feira de vocês, da Campus Party. Eu acho adorável o espaço. Ontem eu coloquei no Pinterest, no Facebook, que a gente estava vivendo um mundo do estoque do século XXI, e um monte de gente o mundo inteiro curtiu, porque de verdade, a gente está falando de revelações. Essa é a bandeira do World of Warcraft, da Aliança. E aí a galera que trouxe a bandeira está por aqui. Então, assim, meus filhos que têm 7, 11 anos, vieram para cá para tirar uma foto com a bandeira, porque eles viram no jornal ontem. Então, assim, tem todo o envolvimento com a leitura em torno da história da Aliança, a história da Ordem. Então, você cria uma história imersiva, você cria uma revelação que você promove o que eu estou chamando de revoluções. Então, a gente espera o que a gente tem visto de fato fenômeno, é a revolução que se constrói a partir desse novo grupo de pessoas, esse novo grupo de leitores que lê muito mais, que lê de forma muito mais consciente, que lê de forma muito mais imersiva, muito mais integrado com a história. Eles não são mais coadjuvantes, eles são atores protagonistas da história algumas vezes. Então, acho que esse movimento do livro, do gaming, do cinema, do desenho animado, da história em quadrinhos, do comics, tudo isso junto transforma e promove esse espaço aqui lindo e maravilhoso de um monte de gente jovem lendo, estudando, praticando, testando, descobrindo coisas, descobrindo história e construindo histórias. Acho que era isso. Obrigado pela presença de vocês, eu vou convidar agora Antônio para conversar sobre todo o livro e depois a gente espera aqui umas perguntas e estar aqui para conversar com vocês mais tarde. Obrigadinho. Obrigado, André, por promover esse caos organizado que é a aprendizagem através dessa brilhante palestra. Antônio Campos, agora com vocês. Minha gente, é uma alegria imensa estar aqui na Campus Party, no Nordeste, que já é uma quebra de paradigma ver aqui uma Campus Party em Recife, em Pernambuco, nessa tarde. Dizer que é uma alegria imensa ter Luciano Meira, um campeão, e ter essa grande figura de André, de André, aqui, que fez uma bela exposição e coordenada aqui para o nosso Luciano Meira, um campeão. E queria dizer que a vida é um livro e é também um grande game, é um grande jogo. E dizer que mais do que isso, que a tecnologia é um meio, mas não é um fim. A tecnologia é um meio que deve tornar melhor a vida dos homens, que deve ser a medida de todas as coisas. mas dizer e não vou fugir do tema que aqui é literatura e game, quando o game vira literatura e quando o game pode, e quando o livro pode também se tornar game, dizer algumas considerações sobre o livro e sobre o game. Antes de mais nada, que dizer que se a roupa que você veste aqui, a forma que você está sentado é uma linguagem, isso é uma linguagem, o game também é uma linguagem, é uma forma de interagir. Tudo isso é linguagem e por ser linguagem, o game também é uma forma de interagir com a literatura, que é uma linguagem e é uma forma de expressão. Se livro pode ser game e game que nasceu como game pode ser virar literatura e isso já existe, eu queria dizer que o game na expressão mais ortodoxa é um modelo narrativo não linear baseado nos videogames leva o leitor a jogar uma história em vez de apenas acompanhar a trama arquitetada por um autor. É um jogo atrativo especialmente para o público juvenil acostumado a interagir com videogames. os educadores já estão de olho no potencial do formato que pode ser adotado para atualizar os livros didáticos entre outros. Já pensou estudar geografia procurando um tesouro nos Andes? É muito melhor do que uma leitura cansativa aborrecente dos livros que estamos acostumados a ler. Em 2008 a editora americana Scholastic publicou o primeiro livro da série The Third Nine Clues lançado recentemente no Brasil pela editora Ática não tão recentemente Rick Jordan autor de Patrick Jackson e os Olimpianos entre outros livros o livro entrou imediatamente na lista mais vendida dos Estados Unidos é um game é um game literário no caso tem figurinhas colecionáveis quebra-cabeça jogos online um website ajuda o leitor jogador a seguir as pistas que revelam o passado de uma família e de personagens históricos como Benjamin Flanken e Anastasia Romanov que o diga o site www.thedonineclub.com.br o game é uma linguagem e queria dizer se o game é uma linguagem e se tem livro que se tornou game e se tem game que se tornou livro um pequeno episódio há 40 dias atrás eu tenho 4 editoras e fui contratar a Napoleão que é um homem ligado a futebol um livro chamado O Almanac da Copa e eu queria 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 na verdade contratar a Napoleão um álbum de figurinha eu era pequeno e sempre gostei de figurinha era aquele que trocava duplicata em feira de troca-troca dizia Napoleão vamos fazer o livro mas eu queria fazer um álbum de figurinha é impossível Tonka meu apelido porque a Panini tem um acordo com a CBF e é exclusivo da Panini o direito de fazer álbum de figurinha com a Panini não tem jeito para uma figurinha é difícil e tem mais um complicador os filhos os filhos dos craques cobram fortunas pelos direitos da imagem da figurinha então vamos fazer o livro papel vamos fazer um ebook bacana e vamos começar aí mas eu queria também Napoleão fazer um game e game fazer um game não é algo barato não um game para pegar não é assim que faz um gamezinho e é barato não queria fazer um game para botar as crianças para brincar e para aprender a história das copas olha que essa semana começou uma bela olimpíada a estudar a história das copas como um game brincando jogando e brincando jogando brincando e aprendendo interagindo um site interativo gostei do game Tonka mas não vamos ficar só no game não vamos fazer também outras brincadeiras além do game isso chama-se transmídia o cara me chamou para fazer um livro eu peguei um livro em papel eu peguei um livro digital eu fiz um game e disse assim vamos fazer um pouquinho mais vamos fazer uma rede de relacionamento para interagir e para curtir ou criticar o almanac da copa e estudar mais e trocar ideias e trocar conhecimento e se relacionar porque já nós vivemos aqui e no mundo a era do conhecimento em rede o mundo já está em rede e eu disse e ainda vou ter meu álbum de figurinha liguei para Jonas que estava aqui disse amigo Jonas tu é meu parceiro tecnológico eu estou com um problema aqui como é que a gente faz um álbum de figurinha já que tu vai fazer o mundo digital se a gente faz assim Tonka a gente se associa a Panini que a vida é linkar pontos e também faz o álbum de figurinha cedendo os direitos do almanac da copa a Panini e nós vamos também ter o álbum de figurinha isso se chama fazer transmídia e linkar pontos como ensinou o grande gênio que é Steve Jobs a vida é linkar pontos e a vida é um jogo e é jogando que a gente vai aprendendo e a gente vai interagindo com os outros foi assim que em 10 minutos eu fiz um álbum de figurinha um livro digital um livro de papel um álbum de figurinha que aqui há 90 dias a primeira etapa vai estar pronta um livro e papel o game não nós estamos ainda já começamos a elaborar e vamos botar num game aprender a história das copas queria dizer e não queria me alongar que são 15 minutos que aprendi com os irmãos Meira que o livro virou rede a aprendizagem virou jogo é uma palestra famosa dos irmãos Meira Luciano e o outro irmão a aprendizagem já está mais à distância fisicamente vivemos a era do conectivismo as bibliotecas estão indo para as nuvens o problema é que as bibliotecas tem que ter curadores não se pode digitalizar qualquer coisa e colocar qualquer coisa nas bibliotecas tem livro virando game e tem game virando livro que o game é uma linguagem como já disse já mais duas vezes estudar geografia estudando um tesouro nos andes os andes através de uma bosta do tesouro e que se pode jogar também game e que o livro o livro é tudo isso o livro é o conteúdo agora aqui está o editor alguém que estudou o livro e estuda o livro alguns anos tem que ter um equilíbrio o VUC ou o livro 3.0 não pode também ter um excesso de hiperlinks e de imagem se não já não é mais livro tem que ter tem que ter hiperlink tem que ter imagem mas se tiver demais aí já não é linguagem linear livro tem que ter um equilíbrio se não vira vídeo vira outra coisa e não mais livro e se a dosagem entre o remédio e o veneno é o tamanho da dosagem cabe ao autor ao autor equilibrar o tamanho do veneno para que o VUC deixe seu livro e passe seu vídeo e queria terminar só ensinando uma coisa aqui a vocês honestamente a grande aprendizagem daqui da era da internet é que na era da internet todo autor pode ser seu editor ponto todo autor pode ser seu editor eis a regra que quebra o paradigma você aqui que tem um livro que mandou para 10 editoras tradicionais e que rejetou seu livro você pode fazer um site chamar um amigo seu fazer um mega livro bacana estourar ele na internet vender ele com ebook e depois fazer em papel na era da internet todo mundo pode ser seu editor e pode criar seu modelo de negócio e queria dizer que ela também fez um game a mulher que vendeu 500 milhões de livros a Holic que fez Harry Potter lançou há 100 dias um portal ela que não vendeu os direitos dos livros digitais dela ela fez um livro um site chama-se Pottermore Pottermore pode abrir aí agora Pottermore lá você vê Pottermore Pottermore ela fez o seguinte ela que fechou o ciclo de Harry Potter nos 7 livros ela criou um modelo de negócio e esse modelo de negócio os direitos autorais são dela e ela fez audiobook e a versão de Pottermore lá na verdade é um grande game viva viva a vida viva o jogo viva o games muito obrigado oi isso perguntas vai ter perguntas eu acho que está aberta uma discussão muito interessante sobre desde self publishing que você pode fazer até uma crítica bastante contundente ao livro como representante do bem está tudo em aberto lembrando o seguinte talvez a maioria das pessoas aqui ou algumas delas pelo menos ou ainda estão na universidade ou já saíram dela mas os livros das universidades e toda a estrutura da universidade não comporta nenhuma fração ou não tem comportado pelo menos nenhuma fração dessas coisas que tem se falado aqui porque são estruturas extremamente tradicionais e o que sobrevive lá é a cópia do capítulo e você acaba seu curso sem ler um livro inteiro sequer seja digital seja gamificado seja de qualquer jeito então é uma uma questão que pode ser discutida aqui também aberto para suas contribuições sugestões aqui ali pronto boa tarde eu queria agradecer a discussão da mesa e uma coisa que eu acho que está no centro desse debate é a questão da autoria agora há pouco a gente estava em outro palco com Cristina Tejo e ela falava um pouco sobre essa questão do que é publicado que às vezes tem um aspecto de inacabado e que em rede as pessoas interferem recriam e que a gente não estaria mais justamente dentro daquele princípio do gênio criador e aí professor André Neves fala da questão da autoria nos games né e eu fico me perguntando como que a gente pode pensar a autoria nesse contexto que isso é uma pergunta que eu me faço porque a autoria é sempre aquilo que transcende o que está literalizado né é o princípio que é transgrediente a obra e no game a gente tem um cenário que vai ter uma destinação previamente programada né então como é que a gente pode pensar a autoria dentro desse cenário né que tem um enquadre que é bem restrito ou então que outro sentido de autoria a gente pode pensar para essas formas de mídia obrigado obrigado Marina pela pergunta é pergunta bastante relevante e assim quando a gente fala de autoria no mundo de games dos jogadores como autores a gente está falando como fazendo a comparação do fundo do pano de fundo do game com o pano de fundo da vida é assim somos todos autores das nossas decisões e é muito importante esse autor que a gente faz aqui fora dos games assim como nos games é assim é claro que alguém desenhou o pano de fundo diferente do nosso pano de fundo que ele se constrói pela natureza mas mas alguém construiu o pano de fundo mas a posição dos jogadores leitores é muito mais autoral do que a posição dos leitores de livros impressos assim ele de verdade participa da história as histórias que emergem dos games jogos online onde um monte de gente joga juntos emergem histórias das mais absurdas eu já presenciei um casamento no World of Warcraft então assim um casamento real que aconteceu dentro do jogo então assim você começa a ver que as pessoas casaram e como os amigos eram de vários países do mundo eles fizeram a cerimônia dentro do jogo e as pessoas foram para o casamento então assim você começa a ver que emergem histórias e eles são autores então você tem uma autoria do seu fazer do seu viver dentro do mundo desses diversos mundos paralelos ou integrados ou como queira montar mas são autoria assim diferentes uma nova autoria provavelmente esse tema é nuclear é tão nuclear que eu acho que a gente entrou também numa nova era se a gente entrou na era do conhecimento em rede a gente também entrou na era da criação colaborativa nós já começamos a criar em rede também é um fenômeno que merece uma análise aprofundada e um olhar crítico sobre isso e isso também não é novo não o grande Goethe em uma era em rede dizia assim certa vez o escritor alemão Goethe afirmou que suas obras foram nutridas com incontáveis indivíduos inocentes e sábios brilhantes e estúpidos como ele mesmo disse colheu o que os outros plantaram e assim suas obras são um seio coletivo que carrega o não chamado Goethe a discussão aflora em torno da questão dos direitos autorais e da autoria direcionada aos artistas do Brasil e do mundo ao momento em que se discute também a reforma da lei do direito autoral no Brasil aliás uma das leis para o mundo tecnológico mais atrasada do ponto de vista que precisa ser atualizada mesmo para respeitar o direito autoral atualmente da forma que está não respeita nada muito pouco afinal quanto custa e a quem se dirige por exemplo o trabalho intelectual do escritor em contraposição discuta a importância da gratuidade da arte e a partir da possibilidade de torná-la acessível a todos e assim propagar a cultura essa é uma discussão que daria três horas para se debater aqui então pode falar em cinco minutos mas a questão da autoria no mundo que já cria colaborativamente a questão da gratuidade da arte e a arte antes de tudo é doação é um tema que central no mundo da tecnologia e do mundo digital mas o mundo está em busca do equilíbrio e de uma forma de certa forma harmonizar ou tentar harmonizar esses conflitos interesse de interesse estão em conflito como quebrar a visão de que os games fazem mal para as crianças e como esse conhecimento vai cegar às pedagogas e aos professores e às escolas pode repetir o começo por favor como quebrar a visão de que os games fazem mal para as crianças e como esse conhecimento atual de que os games podem funcionar de uma forma educativa vão chegar às escolas aos pedagogos às professoras eu acho que a gente não vai conseguir quebrar a visão de que game faz mal ou que objeto faz mal as pessoas tem uma tradição de que o objeto por si ele tem o bem ou o mal embarcado e não é verdade é o uso que se faz do game vai fazer mal ou bem o que a gente tem que fazer é transformar essa visão na verdade de que não é o objeto em si que tem responsabilidade sobre as coisas mas as pessoas e o uso que se faz delas alguns games vão promover o mal certamente assim como alguns livros promoveram o mal e eu mostrei isso bem no começo assim agora a gente precisa de novas gerações na verdade eu acho que a geração que está aqui é dificilmente a gente eu vou conseguir viver ontem eu estava em uma reunião com algumas pessoas e uma das pessoas me disse uma frase que eu fiquei muito impressionado que eu queria muito viver muito para ver o que vai acontecer com esses meninos hoje porque eles são completamente diferentes de mim ela dizia isso e eu fiquei impressionado com essa fala porque assim esse mundo que está aqui é completamente diferente do meu mundo eu tenho 40 e poucos anos e já é completamente diferente então assim é um mundo novo que se constrói e a gente não faz ideia do que vai acontecer eu acho que essas novas gerações elas vão mostrar para a gente outras maneiras de olhar de entender não só o game mas todo esse mundo cibernético cibercultural que está se construindo que a gente ainda olha com o olhar do mundo não cibercultural a gente ainda olha de fora ainda somos alienígenas desse mundo novo então assim as pessoas já estão no mundo novo e vão olhar mostrar para a gente como é que ele se constrói e aí se desmancham os mitos os deslumbres os encantamentos assim como os medos e os sustos acho que é tempo tem que dar tempo ao tempo na verdade eu ratifico completamente a brilhante intervenção de André a internet é a porta do céu e pode ser a porta do inferno tem que saber abrir a porta os games há uma tendência estudada no livro isso não é eu que estou dizendo isso é estudo é pesquisa de que o livro didático por exemplo tem uma tendência muito mais ser digital e muito mais ser game a leitura prazerosa a leitura do prazer a leitura daquela da paixão ou talvez da poesia ela vai ser muito mais ainda papel não digital então são tendências são trend washers que estamos discutindo aqui mas sem sombra de dúvida o game a educação e o mundo digital vão dar a mão e esse é o novo impacto do mundo digital o mundo digital botou no Brasil e no mundo uma grande revolução na telefonia já está entrando na televisão agora começou o grande impacto na educação e começou a impactar fortemente a sala de aula e a forma de aprender os ensinos da distância estão crescendo em importância estatística você pode chegar meia noite em casa comprar uma aula e fazer um curso à distância com qualidade você achava que não tinha qualidade tem cursos extremamente de qualidade então é um mundo novo que começou e que está aí mas que deve antes de tudo ter uma ética do fim que deve servir ao homem as qualidades fundamentais do homem e não ser um fim que busca o meio mas ser um meio que busca um fim e esse fim tem que ser ético e ter um sentido para valer a pena Boa tarde professor André uma grande parte da população tem muito preconceito com videogames que é nos Estados Unidos acho que o Moacir pode falar melhor das indústrias mais rentáveis de entretenimento como exemplo próprio minha namorada achava que jogos era só Pac-Man Mario coisas casuais porém eu mostrei para ela que tem como os Alan Way que é Assassin's Creed próprio que tem grandes histórias e hoje eu levo grito quando eu vou desligar para pôr um filme um videogame o senhor acha que os livros que atingem um público maior e mais culto vamos dizer transformador de opinião pode ser o caminho para mudar essa imagem? desculpa tu pode repetir o fimzinho da pergunta o senhor acha que os livros braseados nos jogos que os livros vamos dizer você entendeu? se os livros casados com jogos podem trazer esse público mais culto para o mundo pode dar essa imagem exatamente essa fala tem um eu lembro de uma história que eu gosto muito de contar que é assim quando lançaram os primeiros carros automóveis as pessoas chamavam de carruagem sem cavalo e assim a gente tem a gente precisa entender que com o tempo as coisas constroem sua própria identidade então o automóvel é automóvel hoje mas ele foi uma carruagem sem cavalo durante muito tempo e por isso que a gente tem HP até hoje que é cavalo de força mas assim os livros os games eles estão buscando esse mundo novo ainda os games estão construindo esse novo espaço essa nova linguagem que ainda não se constituiu a linguagem dos games ela ainda não é clara então assim é possível que no momento a contemporaneidade ainda está indo a contemporaneidade ainda um monte de gente construindo essa separação entre game e livro tem a impressão que um vai tomar o lugar do outro eles vão construir seus próprios espaços a gente tem uma tendência acho que é uma ansiedade da humanidade de que qualquer coisa nova vai acabar com a velha não acaba não é assim quando chegou a televisão ia acabar com o rádio o cinema ia acabar com o teatro a gente convive com o cinema rádio, teatro aliás o rádio cresce a cada dia a gente convive com o cinema rádio, teatro televisão game, internet novela, livro a gente convive com as coisas a gente aprende muito bem o homem é muito capaz de aprender a conviver com a diversidade eu acho e essa diversidade é que vai construir a gente não é monólogo não somos dialógicos a gente vai estar sempre dialogando inclusive com as mídias nesse sentido que certamente livros vão atrair nesse momento pessoas que não tem atração pelos games assim como games levam para os livros pessoas que não tem atração pelos livros é um processo de transição mas com o tempo essas coisas encontram seus espaços seus lugares e as pessoas vão aprender a admirar o game como admira a linguagem do cinema recentemente eu encontrei com Graça que é uma pessoa que trabalha com cinema há muito tempo aqui em Pernambuco e ela dizendo que adora a linguagem do cinema ela gosta de filmes que trazem uma novidade para a linguagem cinematográfica não necessariamente a história interessa a ela isso acontece também no mundo dos games acontece também no mundo dos livros algumas pessoas já seria muito estranho na década de 40 ou 50 alguém está preocupado com esse tipo de cuidado com o olhar para o cinema o cinema era apenas um meio de contar a história o cinema hoje tem uma linguagem rebuscada refinada que tem os cultos que você colocou adoram o cinema tem uma imagem já um simbolismo diferente no cinema que vai ser atribuído também aos games já começam a aparecer games que são chamados games de arte cult games tem um troço começando a acontecer esse movimento então assim cada um vai encontrar seus espaços eu não acho que um substitui o outro nenhum traz para lá nem para cá essas coisas se integram na frente e assim e a vida é assim cheia de diversidades cheia de multiplicidades é assim que a gente vive mesmo tem uma alimentação cruzada aí que que constrói essas transmídias né é bem eu queria parabenizar os palestrantes o tópico em si é muito interessante assim é muito atual e eu queria propor dois tópicos para debate um pouquinho mais alto certo eu queria falar sobre assim a gamificação do estudo hoje porque eu e mais alguns colegas temos um plano no futuro de criar uma escola onde todo o sistema de ensino é baseado em games e que você pode escolher a sua classe dentro da escola que você pode fazer as suas missões que você pode fazer tudo isso já baseado num modelo que foi criado nos Estados Unidos então eu queria também perguntar o que é que vocês acham dessa gamificação da educação assim o que é que vocês se vocês acham esse modelo de negócio interessante se vocês acham se isso vai dar sucesso no futuro e queria também falar sobre aquele do self publishing que eu junto com esses mesmos colegas abrimos um blog chamado criativos crônicos e a gente propõe trazer os artistas anônimos que não tem tanto recurso para estar publicando fazendo eventos fazendo sua propaganda por aí a gente abre gratuitamente um espaço para eles estarem fazendo a propaganda deles e fazer um contato com alguma editora inclusive a gente já está fazendo um contrato com uma editora intrínseca para publicar os livros das pessoas para poder também fazer entrevista com os autores colocar a sinopse do livro tudo isso eu queria saber desses dois tópicos o que vocês acham interessante da gamificação da educação e desse tópico de dar a chance ao autor anônimo eu queria dizer que eu vou me levantar dizer que eu digo sem nenhuma performance emocionado qual é a sua idade? eu tenho 18 anos esse mundo da internet esse mundo que democratizou a informação permitiu um jovem de 18 anos dizer isso hoje aqui porque o mundo já é um game que escolheram para ti o que tu estuda no teu colégio a forma que tu é graduado já é um jogo que tiraram para tu e te e botaram para tu jogar esse jogo e a internet que é uma guerrilha ao contrário permitiu que tu pensasse algo novo que sugerisse algo novo uma possibilidade de outro caminho não obrigatoriamente aquele jogo que fizeram para tu jogar ele tu escolhesse um jogo para ti queria dizer que o jogo não só começou na tecnologia no mundo digital que o dia o grande livro o jogo da amarelinha de um gênio chamado julio cortazá um argentino e podia citar outros jogos no mundo da literatura que eram jogos literários não eram jogos tecnológicos mas eram grandes enigmas eram jogos eram jogos que tinham enigmas tinham histórias eram jogos como o jogo da amarelinha que é um jogo literário de um grande escritor que criou um jogo queria dizer que é uma tendência do ensino a gamificação agora tecnologia com moderação e game no devido ponto que nem tudo é game nem tudo é vida tem que ter um equilíbrio nisso aí mas é um caminho e a educação passa pelo game também os games educacionais agora precisa ter o equilíbrio do tamanho do jogo acho que a gente está acabando o tempo aqui o Luciano está apontando só para completar a resposta adorei a resposta foi colocada é assim existem algumas experiências no Brasil e fora do Brasil com games em educação a hoje que foi apresentada aqui várias vezes a Olimpíada de Jogos ela funciona como um grande game para ensinar para eu vou dizer para promover o aprendizado na verdade para promover e aprender então assim tem uma escola em Nova York que se chama Quest to Learn que é uma escola voltada totalmente montada em cima de games então assim esse é um mundo que vai se desdobrando é dessa revolução que eu estou falando aqui atrás vocês vão construir essa revolução sim vocês vão mudar um monte de coisas inclusive a própria escola a própria maneira de olhar e de ver a escola eu tenho certeza disso que se transforma o mundo não fica parado não assim como no game o mundo vive o mundo é dinâmico ele rota ele constrói vocês estão construindo um mundo novo um mundo que é uma revolução que eu queria muito eu quero muito viver um monte para poder ver o que vai acontecer para frente então eu espero ver vocês lá na frente prazer e brigadinho obrigado ao André obrigado ao Antônio Campos obrigado a todos vocês estão disponíveis aqui os colegas para outras conversações tchau obrigado a todos vocês tchau tchau